E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui é o Urban Vertex, é a pintura Vertex aí preto com cinza, fosco, um capacete bem inovador aí, para um capacete escamoteável, entrada de ar no queixo, viseira 2mm anti-risco, viseira interna 2mm anti-risco, narigueira alta. Entrada de ar na cabeça, viseira de fácil acesso para você trocar, os refletivos são pretos, saída de ar aqui atrás e olha a cabeça desse capacete, forração dele é toda removível, bavete alta, aqui é o local onde você vai abrir e escamotear ele, olha o fecho micrométrico dele aí, forração muito confortável, muito leve, para um capacete escamoteável ele tem um peso bem diferenciado, tá? A aerodinâmica dele é ótima. Ele escamoteável, ele fica assim, olha. Além dessa cor, a gente tem outras cores aí, eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo para você dar uma olhadinha. Se você quiser comprar e já levar, a gente está na Avenida Paulista, 575, loja 213, no segundo andar. Nossa loja 2 é na Rua Pamplona, 932. Só chegar e colar, nosso site é upmoto.com.br. Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Qualquer dúvida, chama a gente aí no WhatsApp, a gente tem todas as peças desse capacete de reposição, viseira colorida, viseira cristal, bavete, narigueira, viseira interna colorida, tá bom? É só chegar aí, galera. Deixa um like no vídeo, segue a gente aí e um abraço.